Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme. E aqui é o Ronen, do Sr. Tanquinho. E hoje a gente vai aproveitar para falar de um tópico que gera muita dúvida nos iniciantes, que é o café da manhã na dieta low carb. Bom, esse tópico gera bastante dúvida, principalmente em quem está fazendo a transição de uma dieta tradicional, que tomava sempre no café da manhã, aquele tradicional pãozinho francês, com margarina, um café com leite, com bastante açúcar lá doçante, e agora não pode praticamente nenhum desses alimentos na dieta low carb. Mesmo quem tinha um café da manhã que já era um pouco mais saudável, né, como por exemplo uma mão com granola, fica muito chocado ao descobrir que esses alimentos não estão exatamente alinhados com a proposta low carb, né? Então o que a pessoa pode fazer, o que ela pode consumir de manhã, que é alinhado com a low carb, que vai ser saudável e bom para ela, para ela não ficar com fome no meio da manhã? Uma opção que seria a nossa opção número 1, que é o que a gente faz todos os dias, é simplesmente não comer nada de manhã. A gente toma simplesmente um... a gente toma só um cafezinho, cafezinho preto mesmo, sem adoçante, sem mais nada. Mas você pode adicionar alguma coisa a esse cafezinho, como por exemplo, clima de leite, nata, manteiga, leite de coco, ou seja, alguma forma de gordura para te dar mais saciedade e energia, principalmente se você ainda não está acostumado, né, a prática de jejum. Também tem a opção, que algumas pessoas gostam, mas outras pessoas torcem o nariz de comer comida normal. Ninguém escreveu em nenhum lugar, ninguém ditou uma lei que você só pode comer pão e outras comidas assim no café da manhã e que para comer uma isca de frango, uma carne, uns cogumelos na manteiga, etc., é só no jantar ou no almoço. Então você pode comer isso se você tiver uma carninha moída, alguma coisa que você goste de consumir de manhã, especialmente se você for passar um longo dia sem se alimentar, às vezes você vai comer de manhã e depois só, talvez no fim da tarde ou à noite. Eu gosto dessa opção porque ela dá saciedade, é gostosa a comida e não é nenhum sacrifício comer isso só porque está de manhã, só porque você acordou, você não é proibido de comer essas outras comidas low carb. É curioso que isso é uma coisa bem cultural, né, o café da manhã varia bastante ao redor do mundo e nos Estados Unidos, que muita gente vê pelos filmes, eles têm bastante tradição de comer ovos com bacon, por exemplo. E essa é uma ótima opção, é a cara da dieta low carb, comer ovos com bacon no café da manhã e para muita gente que está vendo a transição, essa é a primeira opção e fica com essa opção durante bastante tempo, até começar a enjoar um pouco de comer ovos com bacon todo dia de manhã e procurar outras opções de café da manhã. É, eu acho legal essa ideia, as pessoas enjoam depois de comer muito tempo só isso, né, mas uma coisa engraçada é a seguinte, não enjoava de comer pão todo dia. Comia pão todo dia com margarina e me enjoava. E outra coisa é que os ovos com bacon no começo é meio um momento meio tapa na cara, assim, da sociedade, porque a pessoa achava que o ovos fazia mal, que aumentava o colesterol, achava que o bacon fazia mal, aí de repente ela começa a se sentir bem e a emagrecer e a melhorar os exames de saúde comendo ovos com bacon todo dia. Então, eu acho que tem um pouco dessa sensação de, ah, eu nunca podia, agora eu posso comer isso e é mal bom. E pelo menos por um tempo as pessoas gostam e ficam com essa opção mesmo. E é interessante notar que essa opção, na verdade, consiste de dois alimentos, basicamente, na verdade, os ovos podem, mas na verdade, os ovos podem ser feitos de diversas maneiras, ovo frito, mexido, poché, ovo cozido, com diversos temperos que você pode ir combinando para fazer seus ovos. E o bacon não precisa ser necessariamente bacon, pode ser, por exemplo, presunto, queijo, uma combinação deles. Então, a gente tem como ícone ovos com bacon, mas na verdade ele quer dizer todas essas combinações que você pode fazer utilizando só ovos ou ovos, mas algum tipo de frios, né, como de embutido, como bacon, presunto e o queijo. Ah, uma outra coisa legal de acrescentar aos ovos, no meu ver, mas também serve como um café da manhã por si próprio, são as frutas low carb, né. Por exemplo, ovos com abacate, eu acho que funciona muito bem. Ovos com tomate, que é uma fruta, né, mas tomate e cebola funcionam bem, ovos com cogumelos, ovos funcionam bem com praticamente qualquer coisa. E também tem as frutinhas que são mais caras de fruta, como, por exemplo, frutas vermelhas, como morango, mirtilo, framboesa, mesmo o coco é uma fruta low carb que também dá bastante saciedade, então são opções legais para o café da manhã low carb. Você também pode comer pão, sim, desde que não seja o ponto adicional, nem aquele pão integral que você achava que era saudável, mas que na verdade não é. Você pode comer diversos tipos de pão que você pode fazer na sua casa, que são totalmente low carb e saudáveis e que dão bastante saciedade. Uma questão que eu sempre escuto a respeito do pão é que as pessoas reclamam que é caro esses pães low carb com farinha de amêndoas e tal, mas quando a gente fez o pão de frigideira, é uma receita super legal que sai R$2,50, uma frigideira cheia de pãezinhos. Então R$2,50 é muito mais barato que aquele pão 17 grãos que você comia com margarina Bessel, que também é bem cara porque é saudável para o coração. Na verdade são coisas que nem vão fazer bem para você, mas tem uma aura de saudável que custa muito mais caro do que um pão com um pouquinho de farinha de coco, um pouquinho de farinha de amêndoas, por exemplo. E inclusive nessa questão do preço ou da facilidade de encontrar farinha de amêndoas e de coco e outros ingredientes low carb, a gente vai deixar aqui um link para você, que é onde você pode comprar esses ingredientes com qualidade e com um preço mais baixo do que o normal que você encontra por aí, que é da nossa parceira loja Tudo Low Carb. Utilizando o cupom SRTanquinho, que a gente negociou com ela para ter esse cupom, você ainda consegue 10% de desconto nas suas compras na Tudo Low Carb. Então fica a dica, se você não sabe onde comprar farinha de amêndoas, tudo low carb.com.br com o cupom SRTanquinho, 10% off na hora. E além de usar essas farinhas para fazer pães, você pode usar para fazer bolinhos também, né? Exato, tem diversos bolinhos que fazem muito sucesso lá no nosso canal do YouTube, como por exemplo, o bolinho de caneca tradicional, tem um bolinho de caneca sabor coco, tem um bolinho que a gente faz que mistura pasta de amendoim e chocolate, que a gente chamou de amêndolache. Esse é muito bom. E também não precisa ficar se prendendo só os bolinhos. É, você pode ter várias opções diferentes de café da manhã, low carb, né? A gente selecionou várias receitas, tem até pizza matinal low carb, que é uma delícia. E a gente reuniu todas essas receitas numa coletânea, num livro nosso, que é a nossa coletânea de receitas de café da manhã low carb do Sr. Tanquinho. Para emagrecer sorrindo e feliz. São muito boas, tem ideias de drink frappuccino, tem smoothie, tem bolinho, tem pizza, nossa, tem de tudo. Realmente é um prato cheio. Eu acho que eu não consigo imaginar alguém fazendo um ano, seguindo esse livro e enjoando nenhum dia, porque você não repete simplesmente. Exatamente. Se você quiser conhecer esse livro, ver mais as receitas que tem, então você pode acessar uma página que a gente preparou com todas as informações que você precisa saber sobre esse material completo que a gente preparou e já vendeu milhares de unidades. Bom, acho que de ideias de café da manhã, para mim são essas. Você tem mais alguma, Rony? Bom, acho que é isso também. A gente cobriu bastante coisa aqui. E se alguém tiver uma opção que a gente não citou, por favor, deixa no comentário aqui para a gente. Tá certo, então. A gente se vê na próxima semana com mais um podcast do Sr. Tanquinho. Um forte abraço. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.